Me chamo Janaína, trabalho aqui na Santa Casa como técnico em radiologia há nove anos. Eu amo trabalhar aqui na Santa Casa. Nossa, é uma dádiva, né, que eu falo que é trabalhar com as pessoas, trabalhar com o ser humano. Não tem coisa melhor do que você acordar todo dia, saber que você vai trabalhar e cuidar do seu próximo. Eu sou da cidade de Tamugi e fui fazer estágio no final de socorro. Eu queria muito fazer estágio aqui na Santa Casa. E aí conversei com a Márcia, no começo, com o Eduardo, e eles abriam essa vaga pra mim e pra mais uma técnica, onde eu acarrei com força. Antes de eu finalizar o estudo, eu já estava contratada. Graças a Deus, eu ia casar no dia 21 de dezembro de 2019 e 13, eu já estava contratada. Então, eu trabalhei um mês, casei e depois já vim embora pra cá. O sucesso pra mim é você adquirir aos poucos, né, e você dar valor naquilo que você tem. Não, dinheiro não é um sucesso. Lógico que você precisa dele pra ter um sustento, né, você ter uma família, você ter aquilo que você sonha, mas o sucesso é você dar valor a cada detalhe, né. Eu já trabalhei banhando café, eu já trabalhei costurando, eu já trabalhei no mercado como atendente, repondo mercadoria, né, já caí muitas vezes o pé de café na escada. Então, assim, eu vim da roça, né, sou uma família simples. Então, assim, onde que eu tô hoje, eu tenho que olhar pra trás e falar assim, eu sou, tem que dar graça a tudo. Sabe, eu sou outra pessoa, entendeu? Então, assim, dá valor a cada segundo do que você é. E eu me orgulho da pessoa que eu fui, porque se eu não passasse por tudo isso, talvez eu não daria valor, tanto valor. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho uma família maravilhosa. Tenho um papai e mamãe que me amam, eu amo minha família, tenho um esposo maravilhoso, a família é um esposo maravilhoso. Tenho um serviço que eu amo, uns acontecimentos que eu falo que é o primordial, né, da minha vida. Já foi ter, graças a Deus, der a vida pra mim, de vir ao mundo. Isso já é um milagre na minha vida, né, eu não conseguia, né, eu gaguejava, né, eu comecei a conseguir falar com mil sete anos de idade. Então, hoje eu sou uma pessoa que fala demais, porque como eu não conseguia, né, e foi um milagre também de Deus na minha vida. E foi quando, em 2019, né, por coincidência, eu descobrimos o câncer na minha mama. E eu peguei, eu aceitei de uma tal forma que eu que passei pra minha família o que eu tava, o que tava acontecendo, o que tinha acontecido e que iria acontecer. Falei, vocês vão ter que ser fortes por mim, que nós juntos iremos passar por isso, né. Eu tive que passar por tudo isso, agradeço a Deus por ter o passado. Eu agradeço a Deus por ter passado, né, porque eu aprendi muito a dar valor, né, no próximo, na minha família, na minha saúde, né, e sempre ter um templo pra todos. Eu faço mamografia, eu amo fazer mamografia, mas só que você retirou uma mama, eu falei assim, tem pessoas que chegam lá com vergonha, eu falo, não precisa ter vergonha não. E aí, nem peito eu tenho, você tá com vergonha com dois peitos, então assim, é uma forma de alegrar o paciente. Eles começam a rir, sabe, então assim, é uma forma de eu passar, não, ou talvez a pessoa tá passando por câncer de mama, não, você vai conseguir, seja forte. Eu também já passei por isso. Então, eu incentivo a pessoa a ser forte, que também pode conseguir passar, entendeu? Talvez a pessoa tá desanimada. Uma mensagem que eu digo, que eu falo, a vida é um sopro, né, faça hoje, lute hoje, sorria, perdoe hoje, né, perdoe hoje, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. E nunca desiste dos seus sonhos, porque tudo pode ser realizado. E nunca desiste um sopro, né, perdoe hoje, né, perdoe hoje, né, perdoe hoje, né, perdoe hoje, né, perdoe hoje.